O nosso saúdo de hoje vai tratar sobre a segurança dos alimentos, como devemos manipular, guardar e cozinhar os alimentos e onde estão os maiores perigos dentro de casa na hora de lavar frutas e verduras. O que é certo e o que é errado? As carnes devem ou não ser lavadas? Bom, aprenda tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a Roberta Garcia Barbosa, professora do IFESC, Instituto Federal de Santa Catarina, especialista em ciência e tecnologia de alimentos. Roberta, é um prazer te ter aqui no Nossa Saúde, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, o prazer é todo meu. Estou muito feliz em poder participar e contribuir nesse tema que é tão relevante e que faz parte da minha formação também. Que maravilha te ter com a gente então! Pra começar, a gente fala muito em segurança de alimentos, mas o que exatamente é isso? O que essa segurança dos alimentos abrange, Roberta? Bom, a gente podia falar de segurança dos alimentos e um outro termo que utilizamos também é segurança alimentar. Primeiro falando de segurança alimentar, é quando a gente consegue garantir pra população que ela tenha acesso a alimentos de qualidade, nutricionalmente falando. Então, é falar que uma população, por exemplo, a população do Brasil, quando ela não tem segurança alimentar, faltam alimentos pra essas pessoas. Já quando a gente fala de segurança de alimentos, a gente tá falando do alimento em si. O que ele pode causar no nosso corpo que não seja uma reação benéfica. Por exemplo, quando a gente consome algum alimento, ele tem algum risco pra nossa saúde. Então, os alimentos, eles precisam estar livres de riscos. Que riscos são esses? São riscos que podem ser físicos, que são aqueles que vão agredir a nossa boca ou a nossa garganta na hora que a gente for consumir, porque eles não podem estar presentes nos alimentos, como, por exemplo, pedaços de pedra, pedaços de madeira, pedaços de metais. Esses riscos também podem ser riscos químicos, que são vinculados, que podem ser vinculados aos alimentos, que são resíduos, muitas vezes, de agrotóxicos ou de produtos químicos utilizados na higienização dos equipamentos. E os mais importantes são os riscos biológicos. Esses são aqueles compostos, então, como, por exemplo, bactérias, fungos, vírus ou leveduras, que vão fazer mal pra nossa saúde, que vão causar as famosas doenças transmitidas por os alimentos. Então, essas DTAs, essas doenças, elas não podem estar vinculadas aos alimentos. A gente espera, então, que a gente tenha a segurança dos alimentos, consumir um alimento sem nenhum risco. Com certeza. E aí a gente vê estabelecimentos comerciais, por exemplo, eles têm que seguir o que diz a lei. Existe uma legislação, né, onde se determina o que tipo de cuidado se deve ter ao manipular os alimentos pra que, justamente, se evitem as contaminações. Agora, nós, dentro da nossa casa, também temos que ter todos os cuidados possíveis, né? E eu quero começar por aí. Quais são os maiores erros que nós cometemos dentro de casa na hora de guardar, manipular, de cozinhar os alimentos? Então, eu acredito que a gente poderia começar falando da nossa higiene, né? A saúde e a higiene do manipulador, que, em casa, o manipulador somos nós. Então, a lavagem correta das mãos, né? A utilização, então, de um sabão e uma lavagem que vai compreender todos os dedos, a palma da mão, o dorso da mão, o antebraço, que é um cuidado que as indústrias têm, os estabelecimentos que fornecem alimentos possuem e que, em casa, a gente também tem que ter. Então, chegando da rua ou fazendo alguma outra atividade em casa, como, às vezes, uma limpeza, uma higienização da casa, a gente precisa, sempre que volta ao contato com os alimentos, fazer essa lavagem das mãos. Eu acho que isso é fundamental. Mas a gente tem, também, alguns riscos, alguns vilões que estão escondidos na nossa cozinha, né? Então, a gente fala muito da esponja, que é um ambiente propício ao desenvolvimento de micro-organismos. Então, as esponjas, elas devem ser sempre trocadas e higienizadas, sanitizadas corretamente, para que ela não seja um foco de sujeiras na nossa cozinha. Mas, Roberta, quero continuar falando dessa bichinha aí, que é a nossa esponja de lavar louça, tá? Você falou que ela deve ser trocada. Com que frequência? E como fazer essa higienização que você falou, então? Só para que quem está nos ouvindo lá em casa possa entender e realmente aprender a fazer isso para evitar as contaminações na cozinha, começar pela esponja. Então, a esponja, a gente tem que sempre estar de olho nela. Primeiro, visualmente falando, né? Quando ela acaba juntando comida ou juntando gordura, a gente deve colocar ela fora. Mas o ideal, se a gente não percebe isso visualmente, que a esponja ainda esteja limpa visualmente, a gente tem que cuidar, então, com a troca dela, fazer isso pelo menos uma vez por semana. E se a gente não for fazer essa troca tão rápida, né? A gente pode colocar ela num sanitizante. Então, eu fazendo uso, por exemplo, do hipoclorito de sódio, uma solução, e deixar a esponja de molho, ela é suficiente para eliminar os micro-organismos que estão presentes. Essa solução do hipoclorito, ela é muito fácil de preparar. Então, é bom a gente dar uma dica que seja fácil de fazer em casa, né? Então, a gente pega o hipoclorito, né? A água sanitária, como a gente conhece, uma colher de sopa da água sanitária para um litro d'água. Coloca aí em imersão a esponja por 15 minutos a 20 minutos, e é suficiente, então, para eliminar esses micro-organismos. Porque ali ela ficando em contato com o hipoclorito, ele acaba diminuindo a carga microbiana, que é o maior problema das doenças transmitidas por os alimentos são os micro-organismos que estão presentes, que estão ocultos, que a gente não consegue ver a olho nu. Jogar água quente só não resolve, né? Água quente não resolve, porque apesar dessa água estar fervendo, quando ela entra em contato com o alimento, ela vai resfriar. E eu não vou deixar ela em contato, por exemplo, ferver, vamos dizer assim, ferver a esponja também seria uma opção, porque quando a gente ferve a água, ele atinge uma temperatura alta e elimina os micro-organismos. Mas acredito que seja mais fácil a gente deixar de molho no hipoclorito do que utilizar o processo de fervura. Sim. Roberta, antes que a gente avance aí, né, nos maiores riscos dentro de casa, nós fomos às ruas para ouvir algumas dúvidas aí das pessoas, né? E aí nós temos a pergunta, a primeira delas, que é da Maria Rosário. Ela tem uma dúvida, então, e faz a pergunta aqui para a Roberta. Vamos ver? O meu nome é Maria do Rosário. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os alimentos que a gente compra no supermercado, né? E como que ele poderia ser manuseado em casa para a guarda deles? Tem que lavá-los? Tem que esterilizar? Como é que funciona isso? Eu gostaria de saber. Bom, obrigada, Maria do Rosário, pela tua pergunta. Uma ótima pergunta. Quando a gente chega em casa, a gente não sabe muito o que fazer, né, com as compras. Quando a gente retira da embalagem, né, essas compras, o ideal é que a gente faça a lavagem das caixas, embalagens plásticas, que podem ser utilizadas no processo de lavagem. Então, a gente pode utilizar uma esponja, um sabão neutro, e fazer a lavagem dessas embalagens. E tudo isso, esperar secar e depois guardar e armazenar corretamente, né? A gente lavar e depois deixar o produto úmido para guardar, que vai gerar mais um problema depois no armazenamento. Quando a gente fala de alimentos que vão para a geladeira, aí é um tópico importante que a gente pode falar separadamente. Por quê? Esses alimentos, eles precisam ser higienizados antes de irem até a geladeira. Imaginem que onde estava exposto, né, na gôndola do supermercado, ou até mesmo quando ele veio da fábrica, o alimento, ele passou por bastante contato com o ar. Então, na presença desses micro-organismos, o ideal é a gente fazer a higienização. Agora, em vez de eu lavar com água e sabão, eu posso, por exemplo, passar um pano com álcool ou não? Tem que lavar. Muito bem, então a gente também pode ter a opção de utilizar o álcool para a higienização e limpeza desses materiais. Eu acredito que até é uma alternativa mais rápida de a gente fazer, utilizar um borrifador. E lembrando sempre de utilizar o álcool 70, que é o álcool que vai efetivamente eliminar os micro-organismos. A gente, utilizando o álcool em uma concentração maior ou em uma concentração inferior, a gente não vai ter a mesma efetividade. Então, ter sempre uma embalagem bem fechada com esse álcool para poder fazer a higienização é fundamental. A gente fez muito isso e aprendeu isso, inclusive, na pandemia, né, Roberta? Foi, foi muito, foi muito. Foi um, acho que era um avalante de informações. Lava, não lava. Limpa, não limpa. Era um, a gente foi um extremo ao outro, né? Era um medo absurdo e depois diziam, ah, não precisa, lavar a sacola não precisa. Porque a gente tinha muito medo das sacolas, né? Que vinham, chegava a sacola e já limpava a sacola. Na verdade, ali não vai ter tanto risco, porque eu não vou utilizar a sacola para fazer o alimento. Mas a caixinha, por exemplo, do leite, eu vou utilizar, né? A embalagem final que eu vou entrar em contato e vou utilizar. Mas a sacola a gente já chegava no mercado e colocava tudo de molho, né? Era um risco que a gente não tinha, porque depois, né, foi descoberto então que o vírus, ele não ficava tanto tempo assim ativo sobre uma embalagem em plástica, né? As pessoas também têm muitas dúvidas com relação a como lavar, né, frutas, verduras. E aí, sobre isso, nós temos uma pergunta do José Ricardo. Vamos ouvir? A minha pergunta é, professora, se eu posso higienizar também meus alimentos com vinagre, sendo que eu já uso água sanitária, que eu aconselho a muita gente também a lavar com a água sanitária. E a outra dúvida também é sobre a carne. Carne, eu costumo comprar carne direto com açougue, em vez de embalada, porque tem minhas dúvidas, essa lá não foi também reembalada, com datas novas e de investimentos também. Bom, José Ricardo, essas perguntas são bem interessantes, porque a gente vê muitas pessoas utilizarem, né, o vinagre, às vezes até, como você falou, combinando ele com a água sanitária. Então, como você faz e utiliza a água sanitária, é o ideal. Você utilizando, então, a sua colherinha de sopa de água sanitária para um litro d'água é o suficiente para fazer, então, a sanitização dos seus alimentos. Eu não posso e não devo misturar produtos químicos, então, não é aconselhável que a gente misture, por exemplo, o ácido do vinagre com o álcool, porque, além do vinagre, na concentração que a gente utiliza, ele não ter ação sobre a maioria das bactérias que vão nos causar doenças, né, que são as conhecidas, famosas, né, bactérias patogênicas que causam doença, elas não vão ser eliminadas na concentração do vinagre. O vinagre comercial, ele possui apenas 4% de ácido acético. E, ainda mais, a gente, muitas vezes, faz uma diluição desse vinagre na hora de aplicar sobre os alimentos ou, né, mesmo sobre as embalagens. Então, não é o ideal a gente utilizar o vinagre. Ele até poderia ter uma ação, uma concentração maior, por exemplo, se ele fosse utilizado puro, né, e aí, diretamente sobre os alimentos, às vezes, ele vai acabar até trazendo gosto ou alteração na textura. Então, apenas utilizando a água sanitária é o ideal. Sobre a sua pergunta em relação às carnes, nós podemos dizer, né, que no Brasil nós temos um nível de inspeção de produtos de origem animal, né, no qual se enquadram as carnes, muito elevado. Então, nós temos inspeções a níveis municipais, estaduais, a níveis federais, e que garantem, então, a inocuidade desses alimentos. Eu poderia dizer que é muito difícil que uma empresa, um frigorífico abatedouro que embala carnes, vá fazer o processo de reembalar um alimento que já foi passado o seu prazo de validade, principalmente em um alimento fresco, né, a carne refrigerada. Porque as chances desse alimento já não estar em condições adequadas para o consumo são muito grandes. É claro, se são carnes que não possuem inspeção, que a gente não tem a garantia da inspeção, fica mais difícil esse controle, porque não tem um órgão fiscalizador, né, na empresa que está confiando, que está verificando, digamos assim, a qualidade. Então, a maioria, né, dos alimentos que a gente encontra no mercado, né, eles são inspecionados. Eles não são alimentos de abate clandestino ou qualquer coisa do gênero. Então, essas embalagens, elas estão com a data de fabricação e de validade de acordo com a data que elas foram realmente produzidas. Sim, cabe ao consumidor, na hora de comprar, né, apenas levar para casa produtos que tenham esse selo de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal, que a gente chama de CIF, né, e tal. Então, o consumidor tem que estar atento. E aí, levando uma carne que está lá com selo, não tem erro, né. Dificilmente vai ter erro. Roberta, agora com relação à carne ainda, né, que também é uma dúvida muito grande das pessoas. Compra frango, compra carne vermelha na hora de preparar. Lava essas carnes ou não lava? Bom, isso é algo que a gente traz, acho que até de outras gerações, assim, as gerações dos nossos avós, dos nossos pais. Eu acredito que a gente não tinha as condições de fiscalização e inspeção que a gente tem hoje no Brasil. E pode ser que antes era necessário fazer essa limpeza. Porém, hoje, os frigoríficos, eles já fazem a lavagem da carne. No final do processo de abate, no qual a gente vai ter o encaminhamento dessa carne para a embalagem, as carcaças são lavadas para retirar algum excesso de sangue que tenha ficado na hora do abate, alguma sujidade superficial. Então, essas carcaças já são lavadas. E é um controle realizado pelos frigoríficos. Após isso, a carne, ela descansa, então ela seca a superfície nesse descanso e depois ela é embalada. Chegando em casa, se a gente for lavar novamente a carne, a gente vai estar fazendo um efeito contrário. Porque ao invés de a gente estar eliminando as bactérias que estão ali, a gente vai aumentar a chance ainda de contaminação. Porque uma carne com mais umidade é uma carne que tem mais chance de multiplicação bacteriana. Então, ela faz o efeito contrário. Então, as carnes ou miúdos ou produtos embutidos que a gente compra, a gente não deve lavar. Seja frango, seja gado ou suíno, qualquer tipo de carne não é aconselhado fazer essa lavagem. Roberta, antes de a gente ir para o segundo bloco, vamos ver mais uma pergunta. A Edna tem uma dúvida. Olá, meu nome é Edna e minha dúvida é qual a melhor maneira de higienizar a tábua de corte quando for de madeira? Se nós trazermos um pouquinho essa realidade da madeira para a indústria, a gente diria assim, não vamos usar a madeira. A madeira não pode ser utilizada. Então, dentro de um estabelecimento industrial ou um restaurante ou qualquer local que comercializa alimentos, a gente não pode ter madeira. Por quê? A madeira ou plástico, ele tem uma superfície no qual ela acaba adquirindo ranhuras, que com a faca, com os utensílios, elas vão aparecendo com a utilização. Então, eu diria não utilizar a madeira. Mas como a gente está num ambiente doméstico, que estamos produzindo o alimento para a nossa família, e por nossa conta e risco, esse consumo, a gente dá orientações para quem utiliza, por exemplo, a tábua ou a colher de madeira. Então, o ideal é fazer uma lavagem com sabão neutro, utilizando sempre o lado mais suave da esponja, para não mais abrasão ainda nessa madeira, e fazer essa lavagem bem intensa, com água e sabão, ou com alguma esponjinha macia. E depois disso, fazer a secagem da tábua. Então, com um papel, fazer a secagem, não colocar no sol, porque aí a gente vai estar aumentando ainda os riscos de danificar a tábua, e aí depois armazenar num lugar que não tenha muita umidade, porque os riscos que a gente tem com relação à utilização da tábua, muito tem a ver com o desenvolvimento de fungos. E se a gente guarda num ambiente úmido, ou muito fechado, sem circulação de ar, esse risco aumenta. Só para finalizar, então, o ideal não seria ter uma tábua de madeira, seria uma tábua o quê? De vidro? De vidro. Muito bem. De vidro. Fica a dica então, pessoal de casa. E nem de colher de vidro. Colher de madeira. Não gosta nem de vidro, né? Porque o pessoal, às vezes, a gente, quando às vezes faz algum curso, né, ou comenta com as pessoas sobre o uso da madeira, então ele diz assim, mas eu faço uma geleia e ela só fica boa se eu utilizar a colher de madeira. Porque é o hábito, né? É o hábito mesmo. E é o hábito que a gente tem, né? Às vezes, fazer, utilizar a tábua para cortar, ou mesmo para o churrasco, e tem esse hábito de utilização da madeira. Muito bem. Roberta, a gente faz uma pausa agora, a gente vai para um rápido intervalo, e na sequência a gente volta, então, com muito mais informações para você. Não saia daí, não! Estamos de volta com Nossa Saúde, a gente segue a nossa entrevista, hoje conversando aqui com a Roberta Garcia Barbosa, que ela é especialista em ciência e tecnologia de alimentos, e a gente está falando aqui sobre a segurança dos alimentos, assunto importante, fique atento aí em casa. Roberta, seguimos ainda com os cuidados dentro de casa. Como que a gente deve, por exemplo, armazenar os alimentos dentro da geladeira? Vamos lá. Então, primeiro, a higiene da geladeira, né? O ideal é fazer a cada 15 dias, 30 dias a higienização, ela pode ser feita com álcool, ela pode ser feita também com hipoclorito, ou ela pode ser feita com sabão neutro, com esponja. Então, fazer uma higienização, já que esses alimentos que estão na geladeira, eles serão consumidos, então, ali pode ser um foco de contaminação. A geladeira, como a gente sabe, ela tem áreas nos quais a gente tem uma maior refrigeração ou ambientes mais quentes. Então, como o frio é produzido em cima e ele vai diminuindo o frio até chegar na parte inferior da geladeira, a gente tem que colocar alimentos mais perecíveis na parte superior, como, por exemplo, produtos lácteos ou produtos que não podem sofrer tanta variação da temperatura, como produtos que já foram cozidos, aqueles produtos que já estão prontos, e descendo a geladeira, aqueles alimentos que não necessitam de tanta temperatura como na parte superior. Então, a gente colocaria as frutas, as verduras e os vegetais na parte mais inferior, em função mesmo da distribuição da temperatura. É claro que toda geladeira deve conservar os alimentos, então a gente tem que cuidar para, quando possível, alterar a temperatura da geladeira, quando for dias mais quentes, que ela precise produzir mais frio, e em dias mais frios, a gente não precisa ter toda aquela despenda de energia e pode diminuir também a temperatura da geladeira. Quanto tempo em média a gente pode deixar, por exemplo, um alimento na geladeira, digamos, a gente almoçou, sobrou arroz, sobrou feijão, sobrou a carne, mais ou menos quantos dias, no máximo? Os alimentos cozidos, eles vão suportar um ou dois dias após o cozimento. Claro que vai depender do alimento, da forma de preparo, mas o ideal é a gente não prolongar muito o consumo após a sua elaboração. Porém, é muito importante esse tempo quando a gente pensa em fora da geladeira, fora da geladeira, dependendo do tempo, do calor, então é um risco muito grande. A gente não deve deixar alimentos prontos, por exemplo, um arroz feito de um dia e consumido no outro dia fora da geladeira. A gente sempre tem que manter ele dentro da geladeira e no outro dia, quando for fazer o consumo, fazer um bom aquecimento, porque ele já vai ter desenvolvido alguns micro-organismos, entre eles podem ter micro-organismos, como eu falei, patogênicos, que causam doenças, então a gente tem que fazer novamente um bom cozimento para eliminar esses micro-organismos, não somente aquecê-lo. Jamais guardar em panela, né? Armazena certinho em potes de vidro, né? Em guardar em potes de vidro. Preferencialmente, sempre são o vidro, porque é um material inerte que não vai entrar em contato com o alimento, não vai passar nenhuma substância para o alimento. Mas muitas embalagens plásticas, a gente tem à disposição que elas não vão passar nenhum conteúdo da embalagem para o alimento. Mas é importante a gente saber qual que é essa embalagem, não só para armazenar, como também para aquecer. Então, os materiais plásticos, muitas vezes, eles passam resíduos químicos que fazem a composição dessa embalagem, elas podem passar para o alimento quando a gente aquece eles em contato direto. Alimento congelado, uma vez descongelado, não congela mais? Não congela mais. Alimento congelado, ele não pode ser recongelado. Importante falar sobre alimentos congelados. Congelar sempre de uma forma rápida para que, quando a gente tem a formação do gelo, ele seja um gelo com tamanho de cristais pequenos. Então, quando a gente descongela, ele não vai danificar tanto o alimento. E quando a gente for falar em descongelar, aí o processo é o contrário. O descongelamento sempre tem que ser lento. Então, a gente sempre tem que descongelar ele dentro do ambiente refrigerado, que é dentro da geladeira. Nunca sob a água ou sobre uma superfície quente, porque aí a gente vai ter zonas que são mais quentes no alimento e que podem trazer riscos. Muito bem. Vamos à pergunta do Jean. Eu tenho uma dúvida, né? A gente sempre guarda os ovos na geladeira. Se está certo guardar os ovos depois que a gente compra no mercado, na geladeira. Vamos lá, então, Jean. Essa pergunta é interessante, porque a gente compra a geladeira e o suporte para colocar os ovos, ele vem normalmente na porta, né? Então, esse suporte, ele deve ser retirado da porta e colocado dentro da geladeira num ambiente com a temperatura mais estável. E a porta também é um ambiente que, além de variar muito a temperatura, ela vai provocar rachaduras no ovo, caso a gente abra a porta ou feche ela com uma vigorosidade maior. Então, para a gente deixar o ovo, que é um alimento perecível, mais estável, é ideal que a gente coloque dentro da geladeira. Tire o suporte da porta e coloque ele numa temperatura mais igual, que não vai sofrer tantas variações com a abertura da porta. Bom, e também com relação à lavagem do ovo, né? Quando a gente recebe o ovo e vai guardar, a gente não deve lavar. Porque se a gente lavar, a gente vai tirar uma película que tem por fora do ovo e aí, retirando essa película, a chance de entrar alguma contaminação, principalmente a salmonela, né? Que pode estar presente na casca do ovo, para dentro é muito grande. Então, quando a gente recebe o ovo, a gente não deve lavá-lo. Se for fazer a higienização, né? Lembrando que nos estabelecimentos que produzem ovos já é feita essa higienização, mas se a gente for refazer essa higienização, é para fazer na hora que for produzir o alimento. Aí eu faço uma lavagem e aí eu posso utilizar e não vou ter risco nenhum de contaminação. E a respeito dos panos de prato e também das lixeirinhas, qual é a sua recomendação? Bom, para os panos de prato, por ser um ambiente que pode se multiplicar muito os micro-organismos, ser um ambiente úmido, né? A gente deve deixar ele sempre num ambiente bem ventilado. E seria bom a gente ter dois paninhos de prato, ou três. Um pano de prato para a secagem dos pratos, né? E dos utensílios. Um outro pano para a secagem das mãos, que é um hábito que a gente normalmente tem quando faz algum alimento, secar as mãos, não secar no mesmo pano na secagem dos utensílios. E para quem gosta de um terceiro pano, que utiliza como um esfregão, aí seria um terceiro pano. Esses panos têm que ser trocados, né? Porque realmente eles são focos de contaminação. E as lixeiras, aquelas lixeiras da cozinha com resíduos orgânicos, né? Que a gente faz a separação de resíduos orgânicos e lixo seco. O resíduo orgânico, a gente tem que ter um lixeiro com tampa. O ideal é que ele fique no chão e com pedal. Assim a gente evita, então, que tenha atração de insetos ou outros animais que possam vir atraídos pelo lixo. Mesma coisa nas lixeiras externas. Porque as lixeiras são um foco muito grande para a atração de animais, né? Então, se a gente tem uma lixeira externa, sempre ter o cuidado de lavar essas lixeiras e utilizar uma tampa para evitar, então, que esses animais, eles visitem a nossa casa com mais frequência. Uau! Quanto aprendizado, Roberto! Agora, saindo um pouquinho de dentro de casa, indo para fora, né? A gente está no verão, então, o pessoal vai para a praia e muitas pessoas levam a própria comida para a beira da praia. Aí, sobre isso, nós temos uma perguntinha da Bruna. Eu gostaria de saber como armazenar melhor o lanchinho que a gente leva para a praia. Como a gente mora aqui num lugar que tem bastante praias, eu queria saber qual a melhor maneira. Então, Bruna, essa pergunta é muito boa, né? Estando no verão, a gente se preocupa em como manter os alimentos estando fora de casa também. Então, o ideal é a gente ter uma sacola térmica, né? Ou uma caixa, ou uma bolsa térmica, para que eu possa realmente acondicionar os alimentos num ambiente refrigerado. Imagina que a gente está na praia ou algum ambiente externo, algum parque, e a gente tem uma incidência muito grande do sol e de calor. Então, manter os alimentos dentro de um ambiente refrigerado é muito importante. Vamos pensar que a gente está levando um sanduíche ou alguma fruta ou alguma bebida e esse alimento não vai conseguir resistir a um dia inteiro de calor. Então, a gente precisa ter os alimentos bem acondicionados numa embalagem plástica, seja num pote ou num saco plástico bem vedado que não fique exposto ao sol e que fique numa bolsa térmica assim, com gelo, né? No armazenamento com gelo, ele vai conseguir manter a temperatura por mais tempo. E aí, não vai ter riscos para a nossa saúde. Roberta, você respondeu com relação às pessoas que levam a marmita de casa, mas também tem aquelas que preferem comprar ali os alimentos à disposição, né? Na praia. E aí, quais os cuidados que a gente deve ter o que observar? Bom, é um problema quando a gente pensa que muitos estabelecimentos eles não têm fiscalização, né? Então, é sempre bom a gente escolher se conseguir optar por estabelecimentos que tenham uma fiscalização municipal para funcionar e optar por alimentos que não sejam tão perecíveis. Então, a escolha do alimento é muito importante. Se esse alimento foi cozido, foi bem cozido, foi bem assado, é uma forma da gente garantir a segurança dos alimentos. e também a gente precisa pensar, né? Na nossa saúde, porque passar o dia todo às vezes no sol a gente precisa optar por alimentos mais saudáveis para o consumo. Então, a gente tem que tentar aliar a escolha dos alimentos mais saudáveis, porque às vezes a gente pode ter até algum problema em virtude disso, né? Ou alguma intoxicação alimentar e aí a gente precisa optar também por alimentos saudáveis e que possa unir, então, alimentos que sejam elaborados por ambientes mais limpos, mais higienizados. Seguindo aqui ainda nessa linha do verão, praias lotadas, ambientes lotados, bastante propício para os vírus, certo? Esse também é um cuidado que as pessoas devem ter, é isso, Roberta? Isso. Agora, no verão, além do problema da contaminação dos alimentos por bactérias, a gente tem também um problema muito grande que é com a vinculação de vírus, muitas vezes pela água, pela água que bebemos ou mesmo pela água que nos banhamos, né? Então, a gente tem que evitar utilizar praias que não sejam próprias para banho, por exemplo. A gente tem que evitar também ambientes muito aglomerados de pessoas, porque os vírus, eles são transmitidos facilmente, às vezes, por algum contato, vai alguém que está com o vírus pega na maçaneta e outra pessoa vai encostar na maçaneta e vai se contaminar também. E aí acontece um grande caso de surtos no verão, né? As praias estão lotadas, as pessoas não têm, às vezes, muito controle também da água que elas estão bebendo, então, sempre optar por águas que sejam engarrafadas, né? Que estão lacradas ou por água tratada. Se a gente não sabe a origem da água, o ideal é não tomar. E também cuidar com os alimentos que são cruz. Então, se a gente vai comer fora de casa, preferir alimentos cozidos, né? Não consumir alimentos cruz, porque é um risco maior também que a gente corre. muitas vezes acontecem os surtos e a gente não tem nem sequer a origem, né? Muitas vezes é por causa do norovírus, que é um vírus muito comum nesse momento, mas às vezes é uma contaminação bacteriana em função da falta de aprofundamento, às vezes, na investigação do motivo pelo qual aconteceu a contaminação, a Unvisa não é nem notificada e esses ficam casos que não são conhecidos, né? A gente tem subnotificação muito grande desses casos no Brasil. Nosso tempo está quase encerrando, né? Quais as suas considerações finais, Roberto? O que você deixaria de mensagem aí para os nossos telespectadores sobre a segurança dos alimentos? A gente falou aqui sobre tantos cuidados, né? Que até parece exagero, mas não é porque a gente está falando aí de garantir a saúde, né? Então, eu acho importante a gente lembrar, né? Que o maior caso de contaminação com os alimentos, eles acontecem dentro de casa, eles não são, não acontecem nos estabelecimentos externos, então, fazer a nossa parte. Se a gente exige, né? Que a gente deve exigir como consumidor que os alimentos produzidos pela indústria de alimentos tenham qualidade e tenham segurança e em casa também a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes, pequenas mudanças que a gente pode fazer na higiene, na limpeza, na organização, eles vão fazer uma grande diferença no nosso dia a dia, aumentar, né? O controle durante a nossa rotina. Muito bem, você trouxe tanta informação importante aí, eu já lotei aqui mentalmente várias, né? Que eu vou ter que mudar lá em casa e certamente quem está nos assistindo também deve ter aprendido bastante, então, a gente agradece muito a sua participação e todas essas informações relevantes aí para o nosso dia a dia. Muito, muito obrigado pela participação, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Um abraço. Um grande abraço para você. Obrigada também a você pela audiência, espero que você tenha também aprendido bastante com a Roberta, como nós aqui no Estúdio Aprendemos e que anote aí essas dicas tão importantes. A gente se vê no próximo programa. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto